E você sabia que o governo federal criou um site que reúne as informações sobre chuvas, deslizamentos e enchentes que estão acontecendo em algumas regiões do país? Anote o endereço. O endereço do portal é mobilizaçãofederal.wordpress.com. Estão disponíveis na página artigos sobre ações do governo para combater os problemas causados pelas chuvas e pela seca. É possível também assistir a vídeos com os anúncios de medidas de apoio às regiões afetadas por inundações ou estiagem. O usuário encontra ainda o telefone, endereço eletrônico e site dos ministérios que participam diretamente da mobilização contra os estragos causados pelas enchentes e pela falta d'água. E links para os sites brasil.gov.br, planalto.gov.br do governo federal, para a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República e para a programação ao vivo da NBR, a TV do governo federal. Vídeos com dicas de cuidados que a população deve tomar antes e durante as chuvas podem ser acessados. E quem quiser fazer doações para as vítimas das enchentes no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, encontra no site os dados para fazer o depósito. Vídeos com dicas de cuidados que a população devem ser acessados.